Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Caio Nobre, eu sou de volta aqui com o Willi, galera. E aí, manos, hoje Alanios maior e melhor aqui. Exatamente, cara, que frase esquisita do nosso querido Alanios, mas nós estamos aqui para poder falar de Steelbook, ou então livro de aço de Mortal Kombat aí, o filme, que o nosso querido Greg Russo, que foi o roteirista do filme, anunciou no seu Twitter essa edição que está chegando aí, pelo jeito, pelo que ele comenta, meus amigos. Nós teremos cenas adicionais, e no próprio Twitter dele, ele já menciona algumas coisas que ele gostaria de ver, e que são bastante interessantes, que faltou nessa versão que a gente assistiu. Mas se você está curioso aí, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho, para não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, e não se esqueçam de acessar a nossa Twitch também, onde a gente faz as nossas lives aqui, está aqui embaixo no comentário fixado, e se tornem subscribers lá de graça, se você tiver o Prime Vídeo vinculado à sua conta da Twitch, para poder participar de sorteios que nós temos feito aí, periodicamente. Agora a gente tem o Universo Geek Store também como parceira, para poder sortear a Pop Funko para vocês. Mensalmente nós vamos fazer sorteios desses bonequinhos deliciosos aí. Acesso também ao nosso grupo de subs lá no WhatsApp, para poder trocar uma ideia mais próxima ali com a gente, e também com a galera que acompanha as lives, fazer amizade. Então vamos lá, meu querido Alane, deixa eu trocar a nossa tela, para a gente poder começar a discutir a respeito disso daqui. Seguinte, nosso querido Greg Russo, ele veio a público no seu Twitter, e postou que a edição limitada Steelbook, que aquelas capinhas de aço bonitinhas lá, que jogos também tem, normalmente eles vêm e eles fazem realmente edições limitadas, e com o filme do Mortal Kombat não vai ser diferente. Já está disponível para pré-venda já no Best Buy, e vai ser lançado no dia 13 de julho. Só que aí, o interessante disso aqui, além do Steelbook, que é muito legal, diga-se de passagem, eu gostaria muito de ter, o complicado é que a edição é ilimitada, né? Então o pessoal deve comprar muito mais rápido aí, e vamos ver como é que chega no Brasil que também é esse negócio. Aí, cara, nós tivemos aí mais um tweet, do nosso querido Greg Russo, falando sobre o filme, e ele menciona o seguinte, não tenho ideia de quais cenas deletadas serão incluídas, mas há algumas que eu espero que eles incluam. Uma delas tinha a Milena, sendo mais aprofundada em termos de história, e inclui Kitana, Edenia e etc. Havia também algumas cenas ameaçadoras de Shinsung. Coisas, assim, realmente más, onde ele mostra de verdade quem ele é, mais do que ele apresenta pra gente no filme que nós assistimos. Que não é lá essas coisas também. E isso só nos faz pensar, né, Alanios? O que mais eles fizeram, e acabaram tendo que cortar nessa versão final que chegou nos cinemas, foi aí pro sistema de streaming da HBO Max, tudo mais que nós assistimos. Além disso, nosso querido Liu Stan, que faz o Cole Young, ele já comentou no Twitter também, pouco tempo depois que o filme foi lançado nos principais mercados, que existem no filme algumas cenas de luta, inclusive algumas preferidas dele, né, que ficaram de fora, e uma destas cenas é justamente uma luta do Cole Young com o Kung Lao, cara, que acabou não entrando nessa versão final. Então, além disso daqui que ele tá falando, pode ser que nós vejamos também lutas inéditas acontecendo. E o filme, baseado nisso aqui que ele tá falando, dependendo do que eles colocarem, pode se tornar melhor do que a gente assistiu, né, Alanios? A gente já comentou, né, algumas vezes, que a sensação que ficou, no caso, pra mim principalmente, é de que esse filme, ele foi elaborado pra algo maior, e de repente, ele foi picotado ali pra ir pro cinema, né, no tamanho que tá. E aí nessa edição foi onde ele foi, essa coxa de retalhos aí que decepcionou bastante gente, né. Reitero aqui a minha posição de que, embora eu entenda os problemas que o filme teve no roteiro e na construção de um ou outro personagem ali, é um filme que eu não me arrependo, que foi bastante divertido, apesar de tudo. O ponto é que, quando a gente vê o Greg Russo comentando ali, ah, ó, tinha uma cena da Melina que trazia Kitana e Edenia, a gente fala, meu, peraí, isso é uma coisa importante. Então, o que mais de importante tinha, como o Caio comentou, o que mais será que eles cortaram, né? A gente começa a pensar a respeito. O Shang Tsung, em nenhum momento do filme, exceto, né, no momento ali do encontro dele com o Kung Lao ali, não tem nenhum momento no filme que ele se mostra realmente ameaçador, né. A gente até comentou no nosso vídeo que ele trata melhor os caras do time dele do que o Hayden trata os caras do time da Terra, entendeu? Sim. Então, diferente do primeiro filme de Mortal Kombat, você não tem aquele antagonismo explícito, né, onde o Hayden é o bem, é o mentor e o Shang Tsung, ele é o mal, aquilo que deve ser vencido e tudo mais. É a grande ameaça, né, não tem isso exposto ali. Enquanto no filme a gente tem o Shang Tsung falando, Príncipe Goro, é uma honra ter você conosco pra poder enfrentar os guerreiros da Terra quando o Goro aparece, né, ali. A gente tem, em contrapartida, o Raiden falando, porra, é com isso que eu tenho que trabalhar? Sério? É. A forma como eles apresentaram esses personagens ali, eu acredito que a gente precise de uma versão do diretor, sabe, uma versão, assim, completa, né, pra entender realmente qual que foi a ideia deles, porque agora, mais do que nunca, me parece que os caras picotaram tudo e tiraram muita informação que devia ter ido pra versão que foi lançada nos cinemas, né. Problemas de corte, a gente já viu que tem e a gente comentou na análise que a gente fez no canal. Inclusive, se você aí não assistiu, que tá vendo este vídeo agora, tá aqui embaixo no comentário fixado pra você conferir. É notável, cara, que algumas coisas ali de corte ficaram muito bruscas, ficaram esquisitas e acho que ficaram mal feitas mesmo. Essa versão estendida do filme aqui vai salvar o filme, vai fazer ele ser melhor aos olhos da galera, assim, que criticou bastante? Eu não acho, sabe, mas ele vai melhorar muito o que a gente tem dessa versão que veio pra nós. Ele pode dar algumas explicações a mais, dar um papel maior pra alguns personagens tipo o da Milena, que ele menciona aqui, e o próprio Shinsung, que a gente vai olhar e falar pô, beleza, a gente reclamou que a Milena não tinha nada no filme. Aqui nessa versão estendida agora, ela teve um pouco mais de explicação, pelo menos na sua origem, de onde que ela veio. A gente teve um vislumbre da Kitana, então já melhora um pouco. Não arruma certas questões como Koryang, que não precisava, isso não vai arrumar. O Koryang ajudando o Scorpion na luta final de Contra Sub-Zera, essas coisas também não vai arrumar. Mas certas coisas, sim, podem ser melhores. Ele não vai arrumar na construção dos personagens. Isso não tem como. Mas na questão de roteiro, de história contada, isso pode mudar bastante, né? Um exemplo que eu tenho é o Batman vs Superman, que é a versão estendida. Adiciona elementos importantíssimos pra história ali, que dão outra perspectiva dos eventos. Melhor ainda e mais recente, Alain. Zack Snyder, Liga da Justiça. Exatamente, cara. É outro filme. É outro filme, de verdade. Então, são exemplos assim. E o Caio falou questão de corte. Cara, na primeira luta, Scorpion e Sub-Zero tem uma cena de um corte brutal, sabe? É uma violência em cima de uma luta que já é violenta por si só, sabe? Ele transporta os personagens pra uma cena repentina e o Scorpion com um buraco no peito que não se sabe de onde veio. É um negócio assim que você fala, meu, mas não era assim que tava antes, né? Então, você vê ali uma agressão naquele momento dos dois ali. A luta que era pra ser muito desconfortável acaba não sendo tanto assim, porque, né, talvez a questão de um corte, né, pra cinema, então, deve ter sido evitado algumas coisas. Mas, de um modo geral, eu espero que, na questão de roteiro, seja a chance de redenção aí do Greg Russo, porque, jovem, a história ficou muito mal contada. Nesse filme teve algumas análises aí mais detalhadas, né, mais técnicas aí, que você vê o cara falando assim, o torneio, não sei de onde, não sei qual é a edição, não sei por que que acontece. Ficou realmente ali um negócio que só entende quem é do mundo, sabe? Então, e aí não chega no final, né? A gente tem ali, ó, dois filmes completamente diferentes, né? Um que é o começo e o fim, e o que tá no meio. Eles quiseram tanto colocar fatality nesse filme que eles fizeram fatalidades até nas cenas, mano, nos cortes, nas transições. É, exatamente, mano, exatamente. Era o fatality em tudo na cena ali, cortaram, tipo, eu espero que tenha alguma cena do Sub-Zero dando um spine hip em alguém ali que não veio em outro momento. Pois é, cara. É só a gente ver, por exemplo, também essa questão dos cortes, as cenas de luta que tem no meio do filme também, entendeu? Do Liu Kang contra Cabal, que ficou muito bizarro a luta final dos dois ali. Tomara que nessa versão que eles vão lançar aí, que terão cenas extras, eles tragam coisas, assim, interessantes pra nós. Eles colocarem mais cenas de luta, vai ser legal? Com certeza vai, mas eu gostaria que eles trouxessem mais coisas relacionadas à história também, se tiver. Eu acho assim que não precisa trazer cena nova, é só trazer elas inteiras. A cena que a gente tem, não precisa só trazer inteira, porque a gente vai ver o que aconteceu de verdade. Já melhora alguma coisa, agora em relação à história vai fazer falta mesmo. Tá fazendo muita falta, e tomara que eles expliquem melhor algumas questões que ficaram no ar. Só nos resta esperar aí, meus amigos, por essa versão, e agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam dessa notícia, dessa declaração do Greg Russo, que ele espera que certas cenas sejam incluídas ali, inclusive cenas que mencionam Kitana, cara. Isso eu acho muito importante. Deixa aqui embaixo nos comentários suas opiniões, se vocês acham que pode melhorar alguma coisa, se pra vocês não vai fazer diferença nenhuma. A gente vai adorar ver aí os comentários de todos. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. esquerda e direita de canal de vocês. Até mais. Boas.